Música Termina na próxima segunda-feira o prazo para professores do ensino médio de escolas públicas indicarem os livros que pretendem utilizar em sala de aula no ano que vem. O Guia de Livros Didáticos 2015 contém informações de cada uma das obras do Programa Nacional do Livro Didático e está disponível para consulta no portal da internet do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O professor deve selecionar duas opções de editoras diferentes para cada disciplina. A previsão é que 90 milhões de livros sejam comprados para atender 7 milhões de estudantes brasileiros. Saiba mais acessando o portal do FNDE na internet de Brasília Carolina Rocha. Música